O Rio e o Cadena, há mais de 40 anos atrás, era um lugar limpo. A água era uma água limpa, não tinha contaminação, a gente podia caminhar, brincar dentro. Inclusive, eu tinha vizinhos, porque eu sou aqui do bairro, eu tinha vizinhos que tomavam banho no Arroio Cadena, não dá pra acreditar, né? Mas quando chovia, que subia o nível de água dentro do Arroio, eles iam nadar. E não dava nada, ninguém ficava doente, porque realmente a água era limpa. O Arroio Cadena, hoje em dia, ele tem muito acúmulo de lixo. Pena que tá sujo, pena que tá poluído, muita sujeira, pessoas tocam lixo. Tá muito fedorento, muito sujo, tudo bagunçado, cheio de sujeira, lixo, bichos passando, esgoto. Tem muito mosquito, tem muita contaminação. Tudo que imaginar, eles acabam colocando. Na nossa rua, tem muito esgoto e aí passa tudo pro Arroio. Tem pessoas que vão até lá e jogam o lixo lá durante a noite. Quando a gente vê, a gente impede, mas normalmente a gente acaba não vendo. Porque quando eu vou lá pra minha avó, fica bem do lado do Arroio. Eu sinto muito mau cheiro e principalmente o cheiro de animais mortos. Então o Arroio Cadena, hoje em dia, ele é um lugar extremamente contaminado, sujo, cheio de ratos, lixo. E que é impossível de alguém encostar ali, porque realmente vai se contaminar. Só tem a intenção de piorar. Ele, na intenção de ficar melhor, é bem difícil. Só se a comunidade, ela se criar um grupo de pessoas pra tentar, pelo menos, limpar alguma parte. Primeiramente, era pra tirar essa poluição que tem. O governo que podia fazer isso, né? Mas não faz, porque as pessoas não cuidam. Botar câmeras, as pessoas que jogaram lixo, multa, prisões. Daí talvez podia ser um lugar mais limpo, assim, que desse pra tomar banho como antigamente. As pessoas começaram a se comover a procurar limpar mais o Arroio. Deixar de ficar tocando lixo nas ruas. É muito complexo esse assunto. Faz muitos anos que a gente fala sobre o Arroio e Cadena. Mas só existiria como reverter se houvesse, assim, mudança no comportamento das pessoas. Porque não é só a nossa comunidade que contamina o Cadena. Vêm pessoas do centro da cidade, Larga Lixo ali. O esgoto de Santa Maria, ele está todo ligado aos canos do esgoto pluvial. Então, ao invés de passar só chuva nos canos que desembocam no Cadena, passa esgoto. Então, tem prédios, tem casas da região central de Santa Maria e tudo desemboca no nosso Arroio e Cadena. Aí fica como se a população da região aqui sujasse o Cadena. Mas não é a população da região. Vem de fora, é um contexto muito maior do que simplesmente dizer que a comunidade do Arroio, ela contamina. Se o Arroio estivesse limpo, eu ia com a minha família, tomar banho, juntar os amigos. Seria bem melhor para a cidade também. Me divertir com meus amigos, tomar banho, derriu. Então, que o Cadena fosse um lugar, um arroio realmente, que só passasse a água da chuva e limpo. Que se alguém quisesse brincar na água, pudesse acontecer isso. Ou que simplesmente fosse um lugar agradável de se conviver. Que ao redor a gente pudesse ter praças, que as pessoas pudessem voltar a sentar nas bordas ao redor do Cadena. Que não causasse mais tanto problema como causa hoje em dia. Fechar não é a solução. Não se fecha um arroio. Mas se recupera. Não se fecha um arroio. Não se fecha um arroio. Obrigado.